Abre a sua bíblia aí, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Amém, depois a gente faz, pode ficar tranquilo, Jesus abençoe, viu Miss? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Acharam aí? E o texto diz assim, ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém? Somente até aqui. Antes de você sentar, nós vamos orar. Que nessa oração você possa dizer, Senhor, coloca a minha mente cativa ao céu nesse momento. Que todo encantamento de mente seja lançado por terra. Que a preocupação que você, porventura, possa estar com o filho, com o marido, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, qualquer coisa que ficou de fora desse templo, que fique lá. O Senhor nos conduziu aqui nesta hora, para que nós possamos ser restauradas, curadas. E se porventura houve um tempo que você frutificava e não frutifica mais, que você florescia e não está florescendo mais, diante dos interpéries dessa vida, que o Senhor restaure em nós, para que Ele faça através de nós. Amém? Vamos orar? Paisinho querido, nós bendizemos o teu santo nome nessa hora. Senhor, estão aqui essas mulheres, mulheres lindas, cheias do Espírito Santo. Nós bem sabemos que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Pai, eu sei que eu não sou nada sem Ti, eu sou 100% dependente da Tua misericórdia, da Tua bondade. Senhor, é apenas o vaso, porque o Senhor é que faz, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que liberta. A Tua palavra será ministrada nesse momento. Nós já adoramos, já cantamos, estamos aqui reunidas neste lugar. E nós viemos com um único propósito, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, não aquilo que porventura nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Restaura em nós aquilo que foi perdido, diante das circunstâncias de dores e aflições que muitas vezes nós enfrentamos. Senhor, quantas pessoas armadas tentam cortar árvores frutíferas, mas Tu és o dono da vida, Tu és o dono do tempo. Restaura nessa hora através da Tua palavra, porque a palavra ela é poderosa para curar, libertar, transformar, edificar. Fala conosco uma vez mais. Nós oramos assim, em concordância, como igreja. E sendo igreja, Te clamando, coloca nossa mente cativa ao céu nesse momento. Que todo encantamento de mente seja lançado por terra. Cerca esse ambiente com a Tua glória. E se porventura ainda há no nosso meio, alguém cansado, oprimido, enfermo, abatido, desanimado, irado. Que todo espírito que não provém de Ti, seja lançado por terra, na autoridade do nome de Jesus. Manifesta uma vez mais a Tua glória neste lugar. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém? Senta aí adorando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu pegar bem uma toalhinha aqui. Irmãs, é muita responsabilidade, né? Ministrar, perto da missionária Laura, do pastor Eliane, missionária Nádia. Ô Jesus, te amo. Viu? Minha amiga querida. Mas Deus é bom e Deus é fiel. O texto que nós lemos, do livro do profeta Jeremias, Eu fiquei, quando o Senhor trouxe esse tema, a tempo de florescer, Combina muito com a gente, né? Com mulheres. E eu fiquei pensando em muitos textos, inclusive que nós lemos no início, lá do livro de Jó. Eu estudei bastante sobre o texto que a pastora Tati leu aqui, lá em Isaías. E essa semana, o Senhor trouxe esse texto ao meu coração. E eu fui estudando ao longo desses dias, acerca do processo, até o florescer. E às vezes quando a gente pensa em florescer, a gente olha, né? Flores bonitas, né? Missionária Sebastiana. E a gente esquece que para que uma planta era floresça, Antes de tudo isso, vem o tempo. Antes do florescer, vem o tempo. E às vezes é muito difícil nós suportarmos os processos, até o florescer. E quando a gente vai entender, a Adriana disse aqui, Acerca de uma planta que precisa de nutrientes, né? Do processo que a planta faz. Eu fui procurar. Né? Nós temos biólogos aqui, a Misa é formada em biologia, Ela sabe bem o que eu estou dizendo, acerca disso. Da biologia, da estrutura de uma planta. E primeiro tem que se ter uma terra fértil, Uma terra boa. Porque se você colocar numa terra seca, numa terra árida, Numa terra sem nutrientes, Não vai crescer. Quando a semente, ela é colocada, ou quando a muda é colocada, Você não pode ficar trocando ela de lugar. E é interessante isso, pastor Eliane, por quê? Se você pega uma planta hoje, você planta aqui em Betim, Você tira, você transporta ela lá para Goiás, E você tira de Goiás daqui a um tempo, E transporta para São Paulo, e fica mudando ela, As raízes dela vão ficar frágeis. Porque ela está sendo mudada de ambiente com muita facilidade. Ela não vai ter raízes profundas. Como é que nós temos raízes profundas, missionária Lorena? Nós temos que aprender a conviver com as pessoas que nos cercam. Nós temos que aprender a entender que o outro é diferente de mim, Eu sou diferente do outro. E temos que aprender a lidar segundo os dons que o Espírito tem colocado em nós, E o fruto que é gerado através de nós. Eu tenho que entender que eu não vou pregar como a Laura, Eu não vou pregar como a Nádia, Eu não vou pregar como a pastora Eliane, Que cada um é única, e a tua raiz tem que ser profunda. Porque raízes pequenas são árvores de pequenos porte. Você já viu um pezinho de morango? A raiz dele é pequenininha. Só que o tempo de vida dele também é curto. Urabanai, alabás. Só que um pé de manga, que é uma árvore grande, Ela tem raízes profundas, E o tempo de vida dela, Em algumas árvores, dependendo da região, Ultrapassa cem anos, Produzindo frutos. Será que as suas raízes têm sido profundas? Você já tem uma terra fértil preparada? O Senhor já tem preparado essa terra? Ele tem colocado em nós, nas nossas mãos, a boa semente. O Senhor quer que nós estejamos raízes profundas, Que nós possamos crescer saudáveis, Para florescer e frutificar. Nós precisamos permanecer em ambientes. Quer ver um exemplo muito simples? Já viu aquele tipo de gente que, Geralmente os cargos na igreja são distribuídos na virada do ano, né? E aí entrega um cargo, aí a pessoa começa com um gasto total. Eu vou e tal, e vai dar certo, e vai ser assim. Daí de repente chega maio. Não estou dando conta não, vou entregar. É muita prova, é muita humilhação, é muita dor, é muita luta, muita perseguição. Ah, para com isso. Quem não foi perseguido? Se tu não quer ser perseguido, tu não faz nada. Mas se fizer, prepara. Prepara. Nós temos que aprender que independente do cenário, Eu tenho que ter raízes profundas e saudáveis. Ei, e é engraçado porque a raiz cresce lá primeiro, Para depois aparecer aqui. Primeiro, eu cresço onde ninguém está vendo. Primeiro, tem o crescimento onde ninguém vê. Eu estou escondida, mas o crescimento está vindo. Ninguém está vendo, mas o Senhor está dando crescimento. Tem sustância, tem alimento, tem palavra, tem congresso, tem oração, tem bíblia, tem jejum. Marabai, alamanás. Ninguém está vendo, mas a raiz está se fortalecendo. Está crescendo, missionária Sônia. Ninguém está vendo, mas você está crescendo. E é engraçado porque... Quando eu cheguei aqui, e eu comecei a trabalhar com as irmãs, Um dia uma pessoa chegou em mim e disse, Eu acho injusto. Injusto o que, minha irmã? Você chegou tem seis meses? Cinco meses? Tem gente na frente. Eu, na frente do quê? É na fila. Que fila é essa? Porque até onde eu sei, quem determina é ele, quem faz é ele, quem opera é ele. Quem manda é ele. E quem achar ruim, resolve com ele. É simples. É simples. As pessoas olham para nós em um determinado momento e acham que a gente chegou aqui assim. Não é assim. Tem raízes. Eu tenho um histórico. Eu tenho as minhas dores, as minhas marcas, como a missionária Nádia pregou no domingo no culto das irmãs. Meu Deus, aquela palavra marcou meu ministério. Ele não precisava, mas ele mostrou as marcas. Existem marcas sobre a nossa vida. Oh, nossa, humidade. Alguém vai olhar e vai dizer, veio de onde? Chegou de onde? Chegou aqui de paraquedas? Não, não, não. As minhas raízes. Foi ele que deu o crescimento. Foi ele que trouxe vida. O nutriente veio do céu. A essência veio do céu. O crescimento veio de lá. Eu não cheguei ontem. Eu não cheguei hoje. Ele já determinou sobre a tua vida. Ele já determinou sobre o teu ministério. Sobre a tua casa. Você tem uma história com ele. Aleluia. Tem que ter raízes. E é difícil. O período do esconderijo, do crescimento das raízes. Às vezes é doloroso. É muito difícil. Por quê? Eu dizia com a Laura hoje no almoço. Ah, querendo ou não, a gente quer, né? Ser visto. Nós almejamos grandes lugares. Isso é natural. Da essência do homem. Tá mentindo quem diz? É que não. Não quer coisa boa. Mas só que nós temos que entender que antes de chegar em lugares altos, tem lugares baixos. Tem lugares baixos. Tem que ter. Não tem como. Nós temos que aprender a valorizar os vales sobre a nossa história. Temos que aprender a valorizar os momentos onde ninguém te vê. Quantas vezes que eu ia pregar em lugares e o pastor ia chamar Cadê a irmã que vai pregar? Eu não sabia nem meu nome. E dizia, é a senhora? É você? Que vai pregar? As pessoas olhavam e não lembravam quem a gente era, missionária. E por muitas vezes, situações diferentes feriram meu coração. E eu cheguei a dizer, Deus, não fui eu que escolhia isso pra mim. Foi o Senhor que escolheu. Então o Senhor vai na frente, resolve, trata. E quantas vezes eu achei que por causa dessa oração, na próxima vez que eu fosse ministrar, seria diferente. E não era diferente. Porque tem o tempo, antes de alguém ver as flores, antes de alguém ver os frutos, tem o tempo das raízes ser fortalecidas, antes de alguém olhar pra você e dizer, tá bonita, hein? Tá cheia de Deus, tá liderando, tá fazendo a diferença, tá cantando bonito, tá pregando bem. Antes de alguém olhar e dizer, nossa, como você pastoreia, nossa, como você faz, e as coisas parecem que dão certo. Sabe por quê? Antes de tudo isso, tem raiz. E quem tem raiz profunda, não morre com qualquer vento. Não é levado por qualquer tempestade. Não é qualquer ausência de água que vai te matar. Porque eu tenho raiz, você tem raiz. Aleluia. Você tem raiz. A planta começa a crescer. E quando ela começa a crescer, ela precisa de alimento. Eu tenho me preocupado, eu digo isso como uma particularidade minha. Essa preocupação, eu confesso, era maior quando eu trabalhava com jovens. Porque os meninos chegavam e diziam assim, eu quero ir na igreja tal, missionária. Eu digo, mas por quê? No dia do culto, vai não. Vai ficar aqui, tem culto na igreja, né? O culto era quarta, sexta e domingo. Não, mas eu quero ir lá, porque lá vai ter um negócio, é uma luz diferente, é um negócio lá. Não, não vai não. Não, mas eu vi no YouTube. Não, peraí. E quantas vezes eu ouvi, vamos fazer isso, fazer aquilo, eu queria fazer uns movimentos diferentes, sabe? E quem estava aqui ontem, na administração da missionária Laura, ouviu bem o que ela disse. Se não está na palavra para mim, não cabe em lugar nenhum. É simples assim, é a palavra. Não tem outro método, não tem outra alternativa, não tem mandinga, não tem nada que resolva. Tem que se enquadrar na palavra, que é o maior alimento que o Senhor nos deixou. É simples. Porque tem muita gente que quer se alimentar em lugar errado. Não dá certo. E essa pandemia, é muito difícil, porque nós sabemos das restrições, e tem gente que realmente se enquadra em grupos de risco, nós sabemos disso. Respeitamos isso. Isso é bíblico, respeitar imposições, leis, é bíblico. Autoridades. Só que tem gente que está apto para vir na igreja, e não vem. Eu não vou não, é a pandemia, eu estou com medo, pastor Eliane. Ô irmã, tu fez a inscrição para a tenda das Déboras? É cem reais, com alimento, vai ter três pregadores, olha lá, bênção, né? Glória a Deus. Tu fez a inscrição? Ah, não vou não, é a pandemia. Aí tu vai lá no Betim Shopping? Tá lá. Vai lá no Partage? Tá lá. Não é assim? Vai lá na Ping Pão? Tá lá. Adoro o pão da Ping Pão. Tá lá. Direto eu encontro irmãs da igreja lá. Não é assim? Mas na igreja a gente não vê porquê, o que está acontecendo. Onde você tem se alimentado? Que alimento que é esse? Não tem como. Uma amiga minha há esse tempo me disse assim, agora eu estou crente em casa. Eu disse, então está desviada. Porque ninguém é crente só em casa. Eu preciso congregar. Eu preciso me envolver. Eu preciso participar. Um crente cheio do Espírito Santo. É um crente que envolve, que se movimenta. É um crente que entende princípio de reino. É um crente que tem alegria em estar junto. Sente falta do abraço. Sente falta do aperto de mão. E ora para que tudo passe. E a gente possa se abraçar de novo. Alimento. Nem todo alimento é saudável. Tem muita gente. E é muito triste isso. Porque usa o altar como lugar de desabafo. Para dizer, para ferir. Para machucar. Aqui em Betim não tem. De repente só lá para o Goiás. Que usa o altar para ferir pessoas. Verdades que às vezes não tem coragem de resolver. Embaixo missionária Nádia. E na primeira oportunidade. Isso não é alimento. Isso é veneno. Tome cuidado. Sansão estava ali. Matou o leão. Tinha vencido. Deus deu força para vencer. Um ser humano é terrível. Parece que gosta de ver aquilo que já foi vencido. Vai lá. Pega mel. Come e ainda dá para os outros. Não era nem para passar perto daquilo que era derivado da uva. E estava lá passeando. Flertando com o pecado. Ah, tudo bem. Eu posso. Eu sou santa. Eu sou cheia de Deus. E eu sou líder. E eu sou cantora. E eu sou pregadora. Não tem problema. Para com isso. Para com isso. Se alimente daquilo que edifica a tua alma. Se alimente de coisas que trazem alegria para o teu coração. E que vem de acordo com o Espírito Santo de Deus. Ouça canções enquanto você limpa aquela casa. Escute louvores. Enquanto você vai fazendo almoço. Vai adorando. E dizendo Espírito Santo. Eu quero ser alimentada nessa hora. Eu quero que as minhas raízes recebam nutrientes. Eu quero receber vigor para prosseguir. Eu quero receber força para caminhar. Eu quero receber refrigério. Olá, lá, 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 lá. Cresceu. A planta começa a crescer depois dos nutrientes. Aí ela começa a aparecer. E eu gosto muito de flor. Sempre gostei muito de planta. E eu tenho uma tia. E ela me ensinou a gostar de plantas, né? Ela sempre me levava, me mostrava as flores. E, criança, eu lembro de ver, às vezes, plantinhas pequenininhas. Minha avó tem uma espécie, ela tem até hoje, de orquídea bem pequenininha, que tem uma florzinha roxa. Parece um coqueirinho. E eu lembro que todas as vezes que eu chegava lá, que eu via a planta com flor, eu queria arrancar. Porque eu achava bonito, né? Queria arrancar. E quando o crescimento começa, tem muita gente que é assim. Quer interromper teu crescimento. Quer matar teus sonhos. Quer destruir tuas promessas. Quantas vezes eu ouvi, isso não é pra você. Isso não é pra você. Não vai dar certo. Ó, de onde você veio? Tua mãe, teu pai, divorciado. Não vai dar certo, não. Quem te indicou? De onde você veio? Quantas vezes a gente escuta isso no nosso ministério? Pessoas que olham com desprezo, desacreditam do chamado que Deus tem pra nossa vida. Pessoas que acham que porque estão em um nível de crescimento, às vezes estão maior, mas não estão entendendo o propósito. E o mesmo Deus que dá o crescimento, ele abate, porque ele é o dono de todas as coisas. Pessoas que acham porque ocupam posição social, eclesiástica, ministerial, melhor do que a de alguém. Pode humilhar, arrancar, pisar. Mas eu vim pra te lembrar que essa menina linda, cheirosa, que tá do teu lado, ela tem dono. E é ele que determina, é ele que faz, é ele, aleluia. Quando alguém disser essa promessa não é pra você, tu diz, pode não ser pra você, mas pra mim é, ele fez. Você não precisa crer, mas eu tô crendo na minha promessa. Você não precisa crer, mas eu creio no tamanho da minha promessa. Porque eu sei que o Deus que fez a promessa é fiel pra cumprir, recebe força pra crescer. Recebe força pra crescer, menina. Aleluia. Vem, vem o crescimento, aleluia. Depois que cresce, as folhas começam a ficar vistosas, e aí começam a ser germinadas as flores. Minhas irmãs que, aqui da igreja, né, eu mandei esses dias no grupo da igreja um videozinho lá. A gente tem um pezinho de pimenta lá embaixo no prédio, e Marcelo gosta muito de pimenta. E esse pezinho de pimenta tava todo bonito lá na nossa sacada, e de repente ele ficou feio. Deu formiga. As folhas caíram. Marcelo disse, tem jeito, mas nós vamos colocar lá embaixo, depois a gente joga fora. E esses dias, a menina que limpa o prédio falou, tu viu seu pezinho de pimenta cheio de flor? Eu disse, oi? Eu tenho que ir lá ver. Quando eu cheguei lá, cheio de flor, pastora. Aquilo que a gente queria jogar fora. Tava cheio de vida de novo. Veio as formigas, né? Aquilo que tenta podar, que tenta destruir aquilo que Deus já tem colocado sobre a nossa vida. Vem os insetos enviados pelo inferno, pra tentar acabar com a vida que o próprio Deus te deu. Mas, ei, ainda que esteja num vale de ossos secos, haverá vida no meio do vale, debaixo da palavra dele. Ele traz vida nas áreas onde alguém determina a morte. Quantas histórias de pessoas que passaram pelo Covid e quase morreram e agora estão adorando. Pessoas que enfrentaram câncer, pessoas que enfrentaram AIDS, pessoas que enfrentaram capotamento de carro, tentativas de aborto, pessoas que foram tentativas de assassinato e uma série de coisas. Mas ninguém tira a vida de quem o eterno decide dar a vida. Aleluia! Voltou a crescer, meu pezinho de pimenta. Fiquei vendo as florzinhas, missionária Nádia. Aí começou a ventar muito esses dias, né? E a plantinha lá. E muitas flores caíram. E eu entendi, Manderli, que nem tudo que floresce, frutifica. Não é assim? Nem tudo que floresce, frutifica. Por que que não frutifica, missionária? Porque não suporta o vento. Por que que não frutifica? Porque não suporta a chuva forte. As flores começam a cair. O Senhor te chamou não só pra florescer, mas depois do processo de florescer, tem que suportar as crises do tempo. Pra frutificar. É algo tão simples. E quando eu tava estudando, eu falei, Senhor, mas eu estudei isso lá na quinta série, né? Na quarta série, no início da escola. Sobre o crescimento de uma plantinha. E achava isso tão insignificante, tão irrisório. E o Senhor me fez entender que nós somos semelhantes a uma plantinha. Precisamos ser cuidadas, regadas, zeladas, alimentadas. Precisamos ter solo fértil, raízes profundas, crescimento saudável, folhas vistosas. Precisamos florescer, mas temos que frutificar. Tem algumas plantas que elas só florescem, não dão frutos. Aí eu comecei a observar. Que plantas são essas? E uma das plantas que me chamou a atenção foi a orquídea. Todo mundo conhece a orquídea, né? É bonito ou não é? A gente dá de presente, gosta de ganhar do maridão. Eu comprei uma orquídea e quando o Marcelo saiu do hospital, eu dei pra ele. Minha cunhada, a gente nunca viu isso, dá flor pro marido. Eu disse, eu tô dando pra ele porque é como se fosse pra mim, porque eu vou cuidar, né? Eu disse, amor, essa plantinha representa nosso amor. Ele não faz isso não, meu bem. Não faz isso. E a orquídea tá lá. Só que a orquídea, ela é uma planta que ela resiste quando ela é colocada em outra planta. Não é assim? Já viu isso? Essas plantas que precisam ser colocadas em outra árvore. E dependendo da planta, suga tanto nutriente da outra até a outra morrer. Tem gente que quer usar os outros como muleta e acha que vai entrar no céu assim. Alguém pode te ajudar a caminhar até determinado ponto, pastora Tati. Só que tem um determinado momento que você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Porque se você for usado como muleta, você cansa e o outro não chega. E nem você chega lá. Você pode ser apoio e dizer, tô aqui com você. Vou orar por você. Vou te ajudar. Mas esse negócio de seis horas aí, dá certo? Não. É tu ora aí, eu ora aqui. A gente ora junto. Não é assim? Tantas coisas, tantos afazeres e missionária Nádia, como a senhora é bálsamo na minha vida. E a senhora sempre dizia, tô orando por você, amiga. Tô orando por você. E esses dias eu disse, Senhor, eu não tô tendo força pra orar porque eu tô cansada. Amar o seminário. Eu disse, Senhor, eu não tô aguentando porque eu não tinha força pra dobrar o joelho e orar. E o Senhor diz pra mim, ora em pé. Ora deitada, mas não pare de orar. E justamente nesse dia, missionária Nádia, eu disse, estou orando por você. E eu disse, Senhor, eu quero Nádia aqui em Betim, eu quero Nádia em Goiânia, eu quero Nádia onde eu for. Eu quero uma rude na minha vida. Eu quero alguém que não me abandone no meio da caminhada. Eu quero alguém que no meu momento de fragilidade tá comigo, tá orando comigo. Mas eu não quero ninguém como muleta no meu ministério. Porque eu tenho pernas pra caminhar. Eu quero ter saúde pra andar. Tem momentos de fragilidade? Tem. Mas o Eterno tem saúde pra tua vida espiritual também. Oh, Espírito Santo de Deus. E é muito difícil porque, às vezes as pessoas veem a missionária Lorena assim, né? Eu sou muito comunicativa, falo muito, converso muito, abraço todo mundo. E uma coisa que quando eu cheguei aqui eu disse, Senhor, eu não tenho amigos neste lugar. Eu não tenho. Eu não tô diminuindo nenhuma das pastoras que são minhas amigas hoje são. Mas é muito difícil quando você chega num lugar, Laura, onde ninguém te conhece. Ninguém sabe quem você é. É como se eu tivesse começando meu ministério do zero, sabe? E eu disse, Jesus, que saudade da fulana, que saudade da ciclana. E às vezes as meninas, minhas amigas lá de Goiânia, me ligavam, chamada de vídeo. Quando você vai vir? Eu dizia, não sei. Desligava o telefone, dava vontade de chorar, sabe? Saudade das pessoas que Deus tinha colocado do meu lado. E eu disse, Deus, eu preciso de uma amiga neste lugar. Alguém que eu não precise falar que eu tô sofrendo pra entender meu sofrimento. Alguém que eu não precise falar que tá doendo pra entender a minha dor. Mas alguém que olha e diz, eu sei o que tá acontecendo e vou orar por você. Porque Deus já me mostrou, amiga. Tu tá precisando. E deixa eu dizer uma coisa. Assim como Deus levantou a missionária Nádia na minha vida. Deus vai levantar pessoas na tua vida. Pra te abraçar em oração. Pra te ajudar a caminhar. E quando alguém olhar e dizer, não vai dar certo. O Senhor vai dizer, tem flores novas surgindo por aí. Vai suportar o tempo. Vai suportar a tempestade. Floresceu. Aí vem os frutos. Eu vou encerrar logo pra gente orar. Vem os frutos. Sabe? Os frutos. Ele alimenta quem tá perto. Ele alimenta. Eu lembro que quando eu era criança. Morava em Turvânia. Um dia eu disse pro meu avô assim. Eu vou. Meu avô já foi político na cidade. Eu disse. Se o senhor for prefeito aqui. Por que o senhor não planta no lugar dessas árvores? Árvores que dêem fruto. E ele disse por quê? Eu disse. Porque quem não tem comida em casa. Vem aqui e pega. Né? A gente sabe que nem toda árvore pode ser plantada. Porque escorrega. Hoje eu entendo isso. Mas na época eu queria alimentar as pessoas da cidade. E o senhor te chamou como uma árvore. Pra que a tua sombra alcance as pessoas ao teu redor. Pra que os teus frutos alimentem quem está ao teu redor. Se for frutos que matam. Ninguém vai chegar perto. Nem os pássaros chegam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando os frutos são bons. Se conhece pela qualidade do tronco. Pela qualidade da raiz. Pela beleza das flores. Pela beleza dos frutos. Ei, ei. O senhor está dizendo. Você vai dar bons frutos. E o meu nome será glorificado através da tua vida. Só que é interessante porque. Depois do primeiro processo de frutificação. Geralmente vem um processo. Chamado poda. E dói, né? E dói, não dói? Vem um processo chamado poda. E esse processo, irmãs. Nem todo mundo aguenta. Às vezes já frutificou. Floresceu. Vivenciou situações. Já passou por tantos, tantos traumas, tantas dores. O senhor já curou. Você, aquilo que o senhor gera em você e através de você. Já alcançou mulheres. Já alcançou igrejas que você passou. Que você ministrou. Que você cantou. Que você pastoreou. Mas, de repente, começa uma poda dolorida. Aí eu estava pensando, senhor. É difícil suportar as podas. Em Hebreus capítulo de número 12, verso 11, diz assim. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Para aqueles que por ela foram exercitados. Está podando e está doendo. Não entende agora. Mas vai entender depois. É o senhor dizendo. Ei, essa mulher não serve mais para andar com você. Já percebeu que quando tu conversa com ela. Fala mal de todo mundo. Fala mal da liderança. Já percebeu? Quando tu está com ela. É só palavras ruins que saem dos teus lábios. É o senhor dizendo. Eu estou podando algumas pessoas da tua jornada. Eu estou podando algumas pessoas da tua caminhada. Já percebeu como o senhor é especialista em fazer isso? Na hora da poda dói. A gente sente falta. A gente chora. É como uma plantinha que está sendo cortada. Às vezes aquela beleza que tinha é podada. É cortada. Mas é o senhor dizendo. Estou podando porque eu amo. Estou podando porque eu quero te ver mais forte. Estou podando porque eu quero te ver crescer com saúde. Estou podando porque tem nova vida. Novo tempo. E tem refrigério. Para que tudo isso aconteça. Se não tiver água. Não vai para frente. Eu gosto muito da água. Eu prego muito e coloco água nas minhas pregações. Assim no sentido de aplicar. Porque a água faz analogia ao Espírito. É refrigério. E para ter crescimento saudável. Tem que ter refrigério. É só através do Espírito Santo. Que a gente consegue suportar. É só através do Espírito. Que a gente consegue caminhar. Quando alguém olha para você e diz feia. É gorda. Já ouvi até isso. Não pode pregar porque é gorda. Palavras que ferem. Que machucam. Irmãos. Eu vou dizer uma coisa. Hoje eu sou bem feliz com o meu corpo. Meu marido não reclama. Graças a Deus. Sou feliz. Entendi. Se Jesus quiser me emagrecer. Glória a Deus. Também quero. Mas eu não perco a minha paz por isso. Tem gente que ouve palavras na infância. Na adolescência. Feia. Magrela. Alta. Baixa. Rótulos. Títulos. Que são colocados. Que são acrescentados. Coisas que Deus nunca disse que você era. Igual a gente viu lá na Pampulha. Né, pastor? Não lembra isso. Nós vamos colocando em nome. Títulos. O Senhor está dizendo. Eu trago o refrigério para você entender. Que em você. Tem a digital do oleiro. Que em você. O Senhor está dizendo. Eu te faço forte, menina. Não vai morrer por causa das palavras duras. Não vai parar. Porque alguém olhou e disse que não. Não, você não vai parar. Você vai continuar. Não é porque o marido fala palavras difíceis para você. Não, Deus vai mudar o caráter daquele homem. Ei. Não é porque o menino ainda não está na igreja. Que você vai desistir de vir. Mas continua vindo que Deus vai trazer manso, humilde, transformado e até batizado com o Espírito Santo. Se coloca aí de pé. Se coloca aí de pé. Sabe, meninas? Eu tenho aqui dez minutos antes de nós irmos para o intervalo. As meninas do louvor estão aí? Prontas? E aí, Jéssica, tu é linda, hein? Eu quero orar com você e por você Eu sei que o nosso espaço aqui na frente, ele não é muito Nós temos restrições Mas, contudo Se você porventura se encontra Em um momento, preste bastante atenção Em que você diz assim, missionária, parece que Eu frutificava antes e não frutifico mais Parece que havia flores em mim E eu não consigo florescer mais Parece que o meu processo foi interrompido por palavras, por traumas Eu quero te convidar aqui à frente, rapidamente Se você precisa Se você não precisa, tu fica aí Mas se precisa, vem correndo Vem Eu gosto de gente que reconhece e é a primeira, sabe? Porque a gente parece que tem medo e vergonha, né? E às vezes por vergonha A gente não recebe do Senhor O Senhor está aqui neste lugar Eu sinto graça pra dizer isso Porque é um novo tempo sobre esta igreja Mulheres vão voltar a florescer Vão voltar a frutificar Podem ter te machucado, te ferido Mas o jardineiro está aqui Aquele que sabe Aquele que faz Aquele que cura Aquele que restaura Amor surimiai Conta pra ele Conta o que fizeram com você Conta pra ele Conta, Senhor Me feriram Me machucaram Pararam Meu ministério Conta pra ele Ele está aqui Diga pra ele Diga, diga Nós temos as intercessoras aí Elas têm liberdade pra orar Eu te chamei Vai Eu te chamei Ele está te chamando Pra um novo tempo É uma nova história Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Recebe cura Na tua alma Sinta o refrigério Que vem do alto Deixa eu te usar Para curar Sinta Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido O Senhor me diz assim Diga pra ela Que te vai chorar Que sou Deus Que está entrando na casa Apesar Que sou Deus Que resolve Causar E amar Sou Manai Postes ferida Machucada Humilhada Mentiram pra você Te enganaram Mas o Senhor Diz pra ti Antes de doente Doeu em mim Apesar Entro eu Como Deus Justo E fiel O Senhor Diz pra ti Mulher Recebe Refrigério Nessa hora Recebe Refrigério Porque é tempo De florescer De novo Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Ele está sarando Tuas emoções Deixa eu te usar Para curar Ele está sarando As tuas emoções Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Olha pra cá Irmã Senhor Faz assim Isso Faz assim Com a tua mão Sabe o que o Senhor Me diz? Ela se sente Incapaz Diante do chamado Ela se sente Pequena Diante das responsabilidades E tem perguntado Senhor Eu acho que isso Não é pra mim Mas o Senhor Diz pra ti Nesta hora Eu estou te capacitando Para um novo tempo Tu fostes Forjada Ouviste lá No meio dos irmãos Que não era pra você Mas o Senhor Te diz nesta noite Eu te escolhi Eu te escolhi Sou eu que te apresento Sou eu que faço Através de você Sou eu que uso A tua vida Acalma o teu coração Porque enquanto você fizer O que eu tenho colocado Eu cuido Eu cuido da tua raça Assim diz o Senhor Eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri Vai, vai, vai Vai, vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te vá Nessa doça de verde Aqui, ó Deixa eu te usar Para salvar Senhor, eu ministro cura Sobre a vida dessa mulher Deixa eu te usar Para salvar Constância espiritual É o que eu ministro Sobre a vida dela Nessa hora Todo espírito de engano Sobre a mente dela Que seja lançado Que seja lançado por terra Eu ministro o tempo novo Eu ministro portas abertas Refrigério Consolo do eterno Paz na Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa, deixa ele te usar Deixa ele te usar Profetiza a vida Pra essa mulher E no teu ar Enquanto eu te uso Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido Olha ele curando Olha ele curando aí Olha ele sarando As tuas emoções aí Eu tô terminando Cadê a Júlia? Ela tá aí? A Júlia do Adorarte Tá aí? Tá aí Olha aqui Júlia Quem te vê cantando Sorrindo Dançando Não sabe as guerras Que muitas vezes acontecem Dentro da casa Mas o Senhor te diz Nesta noite Que o chamado Que ele tem Sobre a tua vida É grandioso É grandioso Deus me diz assim Pega ela Lorena Pega na mão dela Vem cá Vem cá Me dá tua mão Sobe aqui comigo Deus diz Leva ela pro altar Porque o lugar dela É no altar Aramai Aramanai Aramanai Surianda Aramanai Deus diz Mostra pra ela Essa igreja Porque vou eu Colocar ela Aramassa Em lugar de honra Em lugar de destaque E alguém que um dia Olhou Diminuiu Desprezou E disse que você Não era ninguém Ninguém O Senhor te diz Nesta hora Eu estou curando As tuas emoções Porque és muito menina Mas o tamanho do chamado Requer aceleramento No tempo O tamanho do ministério Requer que o tempo Seja acelerado Ao teu favor O Senhor diz pra ti Eu trago um livramento De suicídio Dentro da tua casa Rabosso Yandarai Alay O espírito de depressão Não é em você É dentro da casa Deus diz Hoje eu lanço Por terra Porque eu trago vida Vida pra casa Vida pra família Através da tua vida Hoje a tua casa É restaurada Assim diz o Senhor Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Mais assim com as tuas mãos Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te ouvir Cheia de Deus Cheias do Espírito Santo Prontas pra viver Prontas pra viver o extraordinário Entendendo que esse é o tempo Não é amanhã É hoje É agora Esse é o tempo De voltar a florescer De frutificar de novo Alguém pode ter tentado Destruir os teus sonhos E os teus projetos Mas o Senhor Está desengavetando projetos O Senhor está Desenterrando talentos O Senhor está Regando de novo Você é uma árvore Frutífera Prontada De uma fonte Tempo que seja difícil Não pare Ele é sabendo Coenou das suas lágrimas E mandou a te falar Pega, pega aí o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lagar a rede Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Por quê? A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte e espera A tua hora chegou Glória a Deus Eu sei que a gente não pode abraçar, sabe? Mas se você tem liberdade, se a irmã que tá do teu lado te permite Coloque a mão no ombro dela aí Abençoa essa vida Diga, nós vamos florescer juntas Como um jardim regado, cuidado Nós vamos crescer juntas Nós vamos dar frutos Betim será abalada pela glória do Senhor Minas Gerais vai ouvir que aqui tem mulheres cheias do Espírito Santo Deus está levantando missionárias, pregadoras, intercessoras Que tinham enterrado o que Deus entregou Vai voltar a cantar de novo Vai profetizar de novo Vai liderar de novo Vai orar de novo Vai ter constância de novo Recebe porque vem do eterno Recebe vida Nas áreas onde foram decretado morte Recebe vida Aonde o inimigo diz que não teria crescimento Recebe vida Profetiza a vida aí sobre ela Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Volta pro teu lugar de adorante Quem mandou largar a rede Quem mandou você vai eu parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Senta aí adorando a ele Glorificando a ele Tá pronto aí, Alana, um papelzinho? Aleluia Sabe, irmãs Antes da palavra chegar aí Primeiro ela chega aqui, viu? Se a palavra não tem sentido aqui A gente nem precisa falar, né, missionário? Sabe o que o Senhor me diz com muita clareza? É noite de cura É tempo de cura Tem cura Tem cura deste lado aqui Tem cura aqui Tem cura aqui Tem cura ali Tem cura no altar Aleluia Tem cura ali 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 Tem cura ali